Muitas vezes o médium pode estar desequilibrado ou até mesmo com um grau de esquizofrenia pode acontecer, né? Não falando só do médium, mas das pessoas em geral. Nem sempre ele está sendo obsediado. Muitas vezes pode ser um padrão dele mesmo, né? Um padrão de distúrbio mental e o que se faz nesses casos, né? Então, isso aí é como a gente faz lá no Mensageiros, tá? Eu já escutei muita coisa a esse respeito e respeito todo mundo e cada um tem sua visão. Mas no Mensageiros, o que a gente faz? Encaminha para um psiquiatra, né? Psiquiatra, muitas vezes um psicólogo, porque às vezes a condução espiritual só não está bastando. A gente trata do lado espiritual, emocional, mental também junto, mas às vezes a pessoa precisa de um tratamento médico. Médico é importante, a medicina é importante. A medicina é divina também, tudo que tem na Terra é divino. A medicina em ela é importante, ela foi trazida pelo plano espiritual também, né? Então, às vezes a pessoa precisa, precisa tomar um remédio. Ela entra em... às vezes o médium não tem uma bipolaridade ou uma esquizofrenia, mas ele entrou num desequilíbrio muito grande emocional. E ele é médium, aí é um desastre. Quando é médium de trabalho mediúnico, né? Médium de prática que a gente chama, ele está em desequilíbrio e ele pode entrar em desequilíbrio numa corrente mediúnica, pode acontecer, e ele tem que ser encaminhado para um tratamento médico, tá? Porque às vezes ele precisa tomar um remédio para acalmar a sua mente, né? Que ela perde controle. O que eu faço como dirigente? Afasto o médium da corrente mediúnica. Se ele entrou em desequilíbrio, ele está sofrendo um vício muito grande. Eu afasto ele da corrente mediúnica, tiro ele, né? Para não comprometer o trabalho mediúnico, eu tiro ele. E continuo tratando ele, a sua espiritualidade, e encaminho ele para um trabalho médico também. Eu já detectei, graças a Deus, com a ajuda da espiritualidade, uma pessoa que estava com esquizofrenia. Não foi uma só, né? Foi mais que uma. Infelizmente, esses dias eu tenho uma pessoa muito querida, né? Que eu também percebi que ela estava com esquizofrenia. E é muito parecido com mediunidade em desequilíbrio. Então, a gente deve ter esse olhar que, às vezes, a gente diz, ah, estou vendo o vulto, né? Estou vendo o vulto, ah, um vulto aqui, um vulto ali. Pode ser um problema de visão, né? Verdade. Pode ser um problema de visão. A gente não pode pensar que tudo é, tudo tem uma contraparte espiritual, com certeza, mas, às vezes, a solução está no lado material. Ah, porque eu estou vivendo uma experiência material. Você está vivendo uma experiência material, todos nós. Então, o que acontece? Eu preciso ser tratado aqui também. E aí, eu estou sofrendo, vendo coisas, e eu estou com um problema emocional, mental. Então, nem sempre, eu sempre quero botar o médium primeiramente com os pés no chão. Ele está na terra e compreender que, às vezes, ver coisas é uma fuga. Que a gente vê coisas espirituais para fugir dos nossos problemas materiais. E a gente não pode ser conivente como dirigente, como líder espiritual. A gente não pode ser conivente com isso. Por quê? Porque a pessoa precisa ser tratada, né? Perfeito. E ela está se tratando dos dois lados. Muitos voltaram, né? Para o trabalho mediúnico e ficam bem, né? Em um determinado momento, se compreendem, se entendem, estão ali. Outros decidem ir embora e seguem seu caminho e fazem parte. Então, a esquizofrenia, por exemplo, ela é muito parecida. E, às vezes, o médium, ele não teve a esquizofrenia ainda. Ela não achou o gatilho. Ela ainda não aflorou. E, às vezes, ela aflora dentro de um trabalho mediúnico. Isso pode ser o gatilho também. Então, eu detectei um jovem muito, né? 15 anos com um processo de esquizofrenia. A mãe achava que ele era médium. E ele foi em diversos lugares que trabalhavam com o lado espiritual. E disseram que era a mediunidade. E não era. Música 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 Música